Vamos para mais uma notícia aqui do canal fofocando de tudo após a eliminação de Fred Bruna chorou muito gente, ela disse que não vai aguentar continuar no programa Mais uma notícia do canal fofocando de tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like que ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias Eu estou só nesse jogo, agora sou eu e eu mesma E aí a Linha pediu para Bruna não ficar dizendo isso porque ela não está sozinha A Linha disse, você não está só Bruna, você tem a mim, você tem a Amanda E você também tem o Gabriel, você tem a Marvila que você fez amizade Você não vai desistir nada, você vai ser forte e vai continuar E aí Bruna gente, ela está desesperada, chorou bastante após Fred deixar o programa Fred, ele também gente, acabou indo para o quarto aí né Na verdade a casa do reencontro Assim que ele foi eliminado e chegando lá ele desistiu Acabou desistindo e abandonou a casa do reencontro Ele não quis ficar lá Mas e aí o que vocês acharam disso? Será que Bruna vai acabar desistindo e apertando o botão? Deixa aqui no comentário a opinião e até a próxima notícia E aí E aí E aí